Olá, abissariadores! Tudo bem? Hoje vamos fazer a folhinha do quiz interativo número 86, trabalhando a figura geométrica. Vamos colar o triângulo no foguete e depois vocês podem pintar, hein? Vou colocar o nome. Cia Miriam. Vamos colocar, ó. O triângulo verde. O vermelho. O outro vermelho. E agora, ó, vocês podem colorir a estrela e os círculos do foguete. Tá, abissário 2? Beijos!